Meus amigos, será que o Davi e a Vanessa Camargo vão fazer as pazes nesse BBB24? O Davi aí estava fazendo a sua barba, tinha terminado de fazer a barba e falou assim em tom de brincadeira que queria um beijo no rosto. E a Vanessa Camargo estava passando bem na hora e ele repetiu de novo, quero um beijo no rosto. E ela foi lá e deu um beijo no rosto dele. E saiu dando risada falando que era só para ele mostrar a barba que tinha feito. Será que pode haver uma final aí entre Vanessa Camargo e Davi nesse BBB? Coloque aí nos comentários se você acredita numa final entre os dois.